Olá amigos, tudo bem? Adriana Gomes, primeira porta bandeira da Mancha Verde Tô aqui pra convidar todos vocês Pro dia 21 de junho Festa da premiação Recordar e a viver carnaval 2018 Vai ser lá na Rede Birosca Espero todos vocês lá Espero todo mundo pra dar aquele abraço Aquele aconchego e claro Prestigiar a premiação Um beijo pra todos vocês Fiquem com Deus, tchau, tchau Tchau